e aí meus amores tudo bem com vocês hoje eu vou estar ensinando pra vocês fazerem um lanche sem pão isso mesmo um lanche sem pão a gente vai estar usando dois ovos que eu já quebrei aqui uma tigela que possa ir para o microondas então você já quebre os ovos e coloque nessa tigela que já pode ir para o microondas você vai estar pegando um requeijão de soja tá colocar uma colher de pode ser de soja ou pode ser sem lactose vai colocar uma colher de sopa e vai bater com um batedor ou com um garfo ou com um mixer o que você quiser tá para fazer uma massinha depois que você bater bem tá virando uma massinha você vai tá fazendo um lanche low carb sem pão então se você tá fazendo uma dieta e tá querendo fazer comer um pãozinho essa é uma ótima opção pronto batemos e agora você vai estar colocando uma colher de chá de fermento uma batidinha mesmo para misturar aqui dois minutos no microondas olha só pessoal já tá pronto ele fica super fofinho parece uma massinha mesmo parece fofinho que nem um pão olha fica gordinho aqui na tostadeira você pode estar usando azeite da Castelo Alimentos Extra Virgem, pegar um pincelzinho ou algo para estar passando um azeite ou uma manteiga aqui na parte onde a gente vai estar colocando o lanchinho, para ajudar a não grudar. Por mais que é antiaderente, não custa a gente estar fazendo isso. Agora eu vou pegar e eu vou cortar ao meio. Eu deixei esfriar um pouco para poder desenformar, então eu vou pegar uma das partes e vou estar colocando aqui na tostadeira. Eu quero só com queijo, então vou por uns queijinhos, você pode por peito de peru, pode por presunto, pode por o que você quiser. Vou pegar a outra parte, vou fechar aqui um lanchinho e vou fechar a cortadeira. Está pronto o nosso lanche, olha só galera. Eu vou cortar aqui no meio, para vocês estarem olhando. Olha como fica, é super gostoso e é um lanche sem pão. Então, para quem está em dieta... está um pouco quente, né? Espero que vocês tenham gostado, deixe um like aí, um beijo e até a próxima! E aí